Em momentos de emergência, cada segundo conta, mas nem sempre é fácil informar a sua localização com precisão, ainda mais em locais remotos, com a numeração irregular ou inexistente. O PlusCode é a solução. Ele é um código alfanumérico gratuito e simples, que funciona como o endereço digital, facilitando a localização em qualquer lugar. Para ter o seu PlusCode, basta acessar do seu celular o Google Maps, clicar no ponto azul que aparece na sua tela, que representa a sua localização, arrastar até lá embaixo, onde vai estar descrito o código PlusCode. Em caso de emergência, ao ligar 190193, informe o seu PlusCode. Isso vai ajudar as equipes chegarem em você rapidamente. Com o PlusCode, você pode ter a certeza que receberá o socorro que você precisa no menor tempo possível. Utilize o seu aplicativo Google Maps agora mesmo e obtenha o seu PlusCode. O código PlusCode conecta a ajuda que você precisa.